é com as crianças, nós vamos levá-las a um show fala galera, estamos aqui com Thaís Gorda, nossa pequena coisa mais linda mas eu amo, 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 amo demais aqui é assim, a gente rasga a cena mesmo gente, a Tata, pra quem não sabe, foi apresentadora do programa Zapping Zone junto comigo, do Disney Channel inclusive eu já estava no programa, né, quando a Tata entrou ela trabalhou lá comigo, depois eu saí, ela continuou aí depois ela virou uma super estrela da novela Cúmplice de um Resgate, né eu aceito atingindo mais de um milhão de seguidores no Instagram também tá aqui no YouTube Tô no YouTube, canal Thaís Gorda, me sigam lá Tata, então quero logo que você conte pra gente qual foi a sua primeira sensação ao saber que você tinha passado no teste do Zapping Zone vai ser meio frustrante, é verdade gente, não me julguem, tá mas a princípio eu fiquei arrasada eu não queria ir de jeito nenhum, assim, eu não queria ir pra quem não sabe, o Zapping Zone era gravado na Argentina, em Buenos Aires e a gente tinha que se mudar pra lá, assim, num final de semana eu tinha 19 anos e eu não queria mudar de país eu tava feliz aqui, né, na verdade, assim, eu não tinha a menor intenção em ser aprovada e aí eu chorei, 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 chorei na época eu tinha um namorado que era muito legal e ele foi muito parceiro, ele foi muito importante pra essa decisão e ele falou, olha, você tem que ir, vai ser uma experiência muito boa pra você e aí todas as pessoas, né, do meu convívio falavam que eu tinha que ir só minha mãe, que, ai, minha filhinha, fica aqui e de fato foi a melhor coisa que eu posso ter feito na minha vida que eu pude ter feito na minha vida porque mudou, mudou toda a minha história na verdade eu tive a reação completamente oposta à sua nossa, mas tipo, foi a maior felicidade que eu já tive na vida foi essa, de ter entrado pro Descidente Ana a partir do momento que o programa começou a fazer sucesso a gente não tinha esse acesso às redes sociais como tem hoje né, de Instagram, de Facebook, isso meio que não existia e a gente não convivia com esse sucesso não, não convivia, isso era bem triste na verdade era uma coisa muito chata a gente não tinha proximidade nenhuma com os nossos fãs, nenhuma então a gente sentia o carinho dos fãs quando a gente vinha de férias isso é o que se chama de uma recepção da moléstia como foi a sua sensação, Tatá? quando você começou a receber o carinho dos fãs? ai, eu ficava muito chocada, porque é isso eu não tava acostumada, eu falava gente, mas você gosta de mim? é muito engraçado essa questão do sucesso do Zapping porque assim, até hoje eu sou parada o meu trabalho mais recente foi cumprista de um resgate no SBT mas eu sou parada e muitas pessoas falam a Tatá do Zapping nossa Rafa, eu tô tão curiosa, custa assim você contar só um pedacinho do filme? hummm bom, na verdade assim, o personagem do Nicolas Cage, o Ben Gates, né vai em busca de um tesouro ah poxa, Rafa ué, contei matou minha curiosidade, muito obrigada a Tatá sofreu de morar na Argentina, né? eu sofri, eu sentia muita falta no Brasil da comida, das pessoas é... dos amigos tudo eu era muito boa eu sou bastante brasileira, gente eu gosto de morar no Brasil eu posso morar em outros lugares mas é que 4 anos é bastante tempo, né? eu fiquei 4 anos a gente vivia um universo argentino ninguém entendia nada as nossas piadas ninguém entendia as nossas piadas a gente fazia uma piada não, ninguém entendia, ninguém entendia, gente era um silêncio então, era tudo muito voltado pro universo argentino o que não combinava com o nosso universo aqui isso tinha um problema porque a gente, a partir do momento, começava a misturar o espanhol com o português sim, misturava tudo era uma bagunça no meu cérebro no meu último programa eu falei eu me despido eu me despido? você falou que eles cortaram? que despido, galera eles me desesperam ah, despido o programa não era ao vivo, mas a gente... era falso vivo era falso vivo a gente tinha um tempo limitado de gravar, né? então a gente não podia ficar parando toda hora que a gente levava a bronca se a gente fizesse... a gente não podia parar o programa pra gente ouvir só no futuro a gente falava uma coisa muito absurda tinha um momento que a gente improvisava mesmo, né? a gente já tava mais relaxada viajava, é... ele ficou me olhando tipo gente, continuou, acabou a história gente, bom é isso obrigado espero que vocês tenham gostado se gostaram, por favor deixem seu like seu comentário aqui embaixo, tá bom? beijo grande pra vocês sigam até o time no youtube obrigada, é isso aí galera super beijo obrigada Rafa, adorei adorei também beijo, tchau